E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres, e galera eu tô aqui trazendo pra vocês mais uma novidade de Heroes Evolved, uma não, várias novidades, porque tá chegando aí a atualização de 2018, atualização de 31 de janeiro aí, e vai ser a atualização lunar do ano novo lunar essa atualização agora, e cara, ela tá cheia de coisa nova, cheia de novidade, cheia de coisa da hora, cheia de coisa bacana pra gente aí, bastante buffs, bastante nerfs aí, balanceamento de personagens, e bastante skin nova também, vai vir bem bacana, bem da horinha mesmo. Então já só peca o like aí pra dar aquela força pro canal, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito no canal, ativa o sininho pra receber notificação de vídeo novo e não perder nenhuma novidade no canal, então bora pra lá pras novidades, beleza? Não vamos perder muito tempo aí. Bom, já de cara a gente vai ver a heroína e uma nova skin aí, tá bom? É, o nome da heroína, oxe, Wendy, Wendy, a nova heroína aí, beleza? Eu acho que ela vai ser uma tank, uma off tank assim, algo parecido, mas ela vai ser corpo a corpo, beleza? É, ela vai ter uma skin ali, vai ter ela, é, eu acho que eu vou trazer uma gameplay aí, é, mostrando algumas coisas das habilidades dela, não sei, vamos ver como é que vai ser, se vai dar certinho mesmo, beleza? Mas enfim, é bem bacana, eu acho que vai ser uma personagem bem da hora, não vai valer a pena ter ela aí com a gente, beleza? É, essa é uma das novidades, é, vai ter uma nova skin, né? Pra, de check-in aí, de fevereiro. E vai ser a skin do Labareda, e vai ser uma skin que a gente não sabe ainda, eu, é, vai ser uma skin que não tem no game ainda, beleza? Vai ser uma skin nova aí, é, já vai sair logo de cara e já vai vir pra recompensa de, de check-in aí de fevereiro, beleza? Então, bem bacana eles fazerem uma skin nova e botar pra check-in aí, acho que vai ser bem da hora, quem gosta de jogar com ele aí, é, vai ficar feliz. É, e uma novidade muito da hora agora, galera, que eu fiquei muito feliz por ter visto isso aqui, muito feliz por ter mudado isso, tá bom? É, que foi sobre o Dragos, beleza? O que aconteceu? É, você sabe que pra você ter o Dragos, você precisava aí fazer esse esquema lá de convite no Facebook, era uma trabalheira, um tempo que o cara tinha que levar, ou seja, agora mudou tudo isso aí, cara. Agora com 500 check-in, desculpa, com 50 check-ins consecutivos, você consegue o Dragos, beleza? É o mesmo esquema das skins mensais aí, a cada 30 check-ins você ganha skin, só que na verdade aqui com o Dragos vai ser diferente, a cada 50 check-ins você ganha o Dragos e a cada 90 check-ins você ganha aí a skin épica dele, ou seja, 40 a mais aí, depois de você ganhar o Dragos, 40 dias a mais, você ganha a skin épica dele, muito massa, muito bom. É, achei muito bom esse efeito nisso aqui, porque bem melhor, cara, ninguém merece aí poder, é, ter que ficar convidando coisa no Facebook, coisa chata, né, velho? Enfim, é, outra parada bem da hora aqui, que eles mudaram ali, é, é, você pode agora posicionar onde você quiser o botão ali de cancelar a habilidade e até o uso das habilidades ali do Zip, você pode mudar agora, tem o, lá nas configurações vai ter, é, vai ter a opção de você mudar ali e botar onde você quiser, que fica melhor. Às vezes eu vou soltar a habilidade e eu cancelo, porque eu largo o dedo longe assim, então pra mim vai ser bom, vou posicionar num lugar mais, mais bacana pra mim, vai ser da hora. Outra coisa muito massa, galera, que agora a gente não vai ficar só mais no level 30, beleza? A gente vai poder upar de level mais, vai chegar até o level 99, acho que o máximo vai ser 99, beleza? E não só isso, galera, cada vez que a gente upar ali de 30 pra 35, 35 pra 40, 40 pra 45, a gente vai ganhar aí, é, cartões de trocas de heróis ou de skin, que no caso ali é o bazar de fragmentos, né, que a gente tem aqui, o bazar de fragmentos, a gente vai ganhar esses fragmentos de heróis de skin cada vez que a gente upar, e não é pouquinho não, galera, é coisa de 17, é coisa de 20 de skin, ou 20 de heróis, enfim, vai ser bem da hora, bem bacana mesmo, porque tava bem difícil da gente conseguir ali, pelo menos de skin mesmo, tá bem complicado de conseguir, é muito demorado, então vai ser uma coisa que vai, vai ser bacana, cara, tu vai jogar, vai upar e vai ganhar as paradas ali, eu acho que vai valer bastante a pena, vai ser bem da hora, muito massa isso de sair do level 30 e ir pra level 99, né? Bom, agora a gente tem os balançamentos aqui, as modificações aqui, os nerfs, os buffs dos personagens, beleza? Então vamos começar, galera, galerinha, galerinha, é, e vou falar aqui do Weystein, tá? Vou começar por ele aqui. O Weystein foi nerfado, tá, galera, é, que aconteceu aqui, a duração da carga de fótons ali foi alterada de 10 segundos pra 15 segundos, e o alcance foi ajustado aí de 1200 pra 1000, tá bom? É, e aqui também o cooldown dessa habilidade aqui, conservação de energia, é, foi alterada aqui o cooldown dela de 15, 20, 25 e 30, pra, desculpa, galera, o cooldown não, é, foi alterada a recuperação do, a recuperação ali que ele dá ali da troca, né, de 15, 20, 25 e 30, pra 10, 15, 20 e 25, então foi diminuído um pouco aí, ele foi, recebeu um nerfzinho leve aí, mas que vai fazer uma diferença na gameplay, porque ele tava muito chato, muito apelãozão mesmo, então vai ser bom até, vai ser mesmo da hora, vai ser melhor de jogar contra ele, né, e ele vai, e ele não vai ficar ruim, vai ficar balanceado, pelo menos. Outro personagem que sofreu um balanceamento aí, é, um nerfzinho, na verdade não foi nenhum nerf, nenhum buff, eu considero mais um balanceamento mesmo, balanceado aí, foi o Strach, tá bom, que ele tem a ult dele aqui, que tem um cooldown aí de 30, 25, 20 segundos no caso, né, no level 3, aqui não vai ter mais essa, é, de diminuir o cooldown conforme você up o level, o cooldown dessa, dessa ult dele vai ficar a base aí, 30 segundos. Ponto, você pode upar a habilidade que não vai diminuir mais, vai ficar 30 segundos à espera, mudou isso agora, vai ficar só 30 segundos, então aí 10 segundos de diferença, isso vai mudar muita coisa na endgame, cara, vai mudar muita coisa, bom, pra jogar contra ele, ficou balanceado, porque ele era muito apelão também, não tinha graça, cara, só não achar apelão com a graça, beleza, outro campeão foi o Ares, vamos lá pegar o Ares, tá aqui, beleza, o que aconteceu, é, proteção divina, é, escudo divino aqui, beleza, o custo da mana foi ajustado de 110 para 75, é, 75 de mana, beleza, então aqui, custo de 110 de mana vai ser 65 aí, foi bufada nessa parte, e julgamento divino, cadê, julgamento final, acho que é esse, é, julgamento aqui, é, foi ajustado aí o dano adicional de 40, 50, 60, pra 40, 60, 80, então ele foi bufada, é melhor ainda, muito bom, porque esse personagem é muito bom, então ele vai ser mais usado, eu acho, vai ficar melhor, vai ficar bacana aí, ele já era bem chato, ele já é bem forte, vai ficar mais ainda, mas ele não é desbalanceado, ele é um herói bem balanceado, bem bom, tem como tu calterar ele bem, calterar ele bem, então vale a pena aí, esse buffzinho foi bacana. A Nigh Shade, cara, a Nigh Shade mudou umas paradas nela, muito bom, eu gosto de jogar com ela, mas não era muito bom, cara. O que aconteceu aqui, galera, é, espectro silencioso, é, teletransporte de custa de distância, é, é, uma posição alvo silencia os inimigos no raio de 300 do local de missão do feitiço, ou seja, tu teletransportava e tu, silenciava o alvo ali, o teu alvo no caso, né, agora não vai ser mais isso, além de tu teletransportar nesse mesmo raio e silenciar o inimigo, é, você vai causar dano mágico, vai ser base assim, 80, 120, 160, 200, você vai causar dano mágico também, 80 level 1, 120 level 2, 160 level 3 e 200 level 4, além de você silenciar o alvo, você vai causar dano nele também, então muito bom isso, cara, muito bom, porque essa habilidade aqui, tipo, só silenciava, agora tu vai causar dano também, então ela vai ficar mais forte, cara, porque ela era uma heroína muito, muito boa, só faltavam alguns ajustes, algumas coisas, então isso aí vai melhorar muito nela, vai ficar bacana, vai ficar da hora, então ela foi bufada, também nessa parte, Minerva, cara, a ult dela, cadê, vamos pegar Minerva aqui, não jogo de Minerva, cara, jogo bem pouco, quase nada, na verdade não jogo mais de Minerva, faz muito tempo, é, tiro lunar, o que acontece, cara, os danos causados foram ajustados de 375, 500, 625 para 250, 375 e 500, beleza, então foi um buff, um nerf violento aí na ult dela, e bem feito, cara, porque é, na verdade eu não sei, cara, não precisava ter buffado ela, nerfado ela, né, cara, é uma heroína que não, né, ninguém joga quase com ela na ranked, não faz muita diferença aí, receber um buff desse é para desvalorizar mais ainda ela, mas enfim, próximo campeão, vamos pegar ele aqui, Zanyung, o que acontece aqui, peraí, ah tá, beleza aqui, lança draconica, é, o cooldown dela foi de 15, 14, 13, 12 para 10 segundos, ou seja, não vai ter mais a diminuição de cooldown aí, conforme você vai passar o level, vai ficar 10 segundos no total aí, então ele foi buffado nessa parte aí, beleza, vai ser só 10 segundos de cooldown essa habilidade aqui, foi pouquinha coisa, Fieros, esse aqui foi, foi mudado pra caramba, cara, tá, bola de fogo, é, cuidar o cooldown foi ajustado de 8 segundos para 8, 7, 6 e 5, ou seja, o cooldown dessa habilidade vai começar a diminuir conforme você upa ela, então vai ficar 8, 7, 6, 5 segundos, não vai ser só mais 8 segundos ali a base, beleza, é, é, o, tá, isso aqui, é, a relação da potência do feitiço foi ajustado de 0,6 para 0.8, beleza, conversão Mágica Aqui, beleza Os danos bônus foram ajustados De 75, 100, 150 Pra 50, 75 100, 125 Beleza, tá, galera? E o cooldown foi de 15 Pra 25 O custo de cooldown não, o custo de mana Ou seja, ele foi bem Balanceado aí, porque melhorou uma parte, mas Piorou outra, então ele Sofreu um buff nerf, foi balanceado aí Essa última habilidade aqui vai Vai tirar um, vai fazer menos Fazendo uso de Unigil solar, Filhos, converte mana em dano mágico Saturando seus ataques, ou seja Ele vai converter, mas vai dar menos aí De 150 no final vai dar 125 E de 15 De mana ele vai custar 25, então É Teve uma mudancinha Mas eu acho bacana também É, vale a pena aí Fazer esse balancinho É muito complicado de jogar com um herói Só que é muito apelão numa área, tá ligado? Daí fica complicado no final das partidas aí Na endgame Não é muito legal Yuki Vamos pegar Yuki aqui, cara Cadê Yuki? Não, tá aqui não Já passei já Beleza Ah, não, não, não Ah, uma inicial Pera aí Deixa eu achar ela aqui Até que os nomes são tudo Tudo ao contrário, cara Tá, beleza Entende? É Aqui o tempo de De espera aqui Da duração Na verdade Isso aqui, né É Da passiva da Yuki É Foi de 8 segundos Pra 5 segundos Beleza Ela foi nerfada nessa parte É Outra coisa aqui É História de fantasmas Deixa eu ver se é isso aqui mesmo A cada dano recebido Torna-se 1,5 de mana consumido Foi tirado pra cada dano recebido Torna 2 de mana consumido Beleza A conversão do feitiço Foi ajustada de 30, 40, 50% Pra 35, 45 Tá O que acontece aqui, galera? Beleza Aqui É A conversão do feitiço Foi ajustada de 30, 40, 50% Pra 35, 45, 55% Beleza, galera? E a cada dano recebido De 1,5 de mana Que era consumido É Vai ser alterado pra 2 de mana Beleza? Então aí É Ela recebeu aí um Um buffzinho nessa parte Quanto mais dano Ela vai sofrer ali Ela vai poder Vai converter mais ainda Beleza? Então aí no level máximo De 50 Foi pra 55 Level 3 de 40 Foi pra 45 E level 1 De 30 Pra 35% Então a ult dela aí Foi a pufada É Só pra consumir mais mana Mas isso aí não Compensa ali O O 55% a mais No final ali Vale a pena Lunária Vamos ver o que mudou Na lunária Lunária Campinha boa pra caramba Lunária O raio foi ajustado A ult dela ali Flor lunar O raio ali foi de 500 Pra 450 No caso ali Você sabe que quando você Usar essa habilidade Ela ficava um círculo No chão ali Então aquele alcance ali Aquele círculo Que ela ficava Foi de 500 Pra 450 Vai pegar uma área menor ali Então ela foi Nerfada nessa partezinha Mas não vai fazer diferença Ela vai continuar ótima ainda Como ela sempre foi Lotus Nerfada Vamos pegar Lotus Aqui Lotus Beleza A ult dela foi Nerfada A duração do stun Foi ajustada De 1 segundo Pra 0.5 segundos O dano mágico Level 1 a level 2 E vai mudar o custo de mana Também um pouquinho Mas vai continuar Mas a parada ali A espera ali Da habilidade Vai ficar de No final 50 segundos Só Então 10 segundos De cooldown ali A mais do que tá agora Então ela foi Mas a Lotus É uma campeã Muito boa E vale a pena Jogar com ela Ainda vai valer a pena Foi só balanceada mesmo Eu acho que vai ficar Bem bacana Jogar com ela Agora Jogar contra ela também Da hora Ah pera Tem mais ainda Minotauro Cadê o Minotauro Muita coisa Mudou essa atualização Muita coisa Vamos pegar o Minotauro Aqui Minotauro Beleza Ele cresceu a vida dele Pra mais 10 Ele ganhou mais 10 de vida E não sei Nesse mais 10 O que que Tá dizendo que cresceu Mais 10 Eu não Não sei se é mais Não sei como é que funcionou Acho que é mais 10 Em base ali da vida dele Acho que só isso É O Giro Feroz É De 500 Aqui o raio De alcance Foi pra 550 Beleza E Machado Supremo O cooldown foi ajustado De 6 segundos Pra 5 segundos Foi isso que mudou Aí Beleza Ele foi Bufado Na verdade Ganhou E aumentou o raio Das visibilidades dele Bacana É um herói muito bom Bem forte Maguilda Maguilda aí Resolveu também Balanceamento Energizar Que é esse aqui Poder de estrelas A velocidade de movimento De bônus Foi ajustada De 2, 3, 4, 5 Pra 5 Pra 4, 5, 6 E 7% Beleza Ou seja Level 1 Vai ser 4% Level 2 5% Level 3 6% E level 4 7% Então ela foi Bufada nessa habilidade Aqui E foi Bufada também No ataque de cartas De 0.5 Na potência Total Foi pra 0.7 Então teve uma mudança Foi bufadinha Da hora Ela era uma Herói na boa Só que ela tava meio esquecida Esse bufzinho Que eles deram Diferença Porque de 5 Pra 7% 2% Dá uma diferença Bem grande Na gameplay Vai fazer uma diferença Quem sabe eu não faço Uma play Com uma build Bem bacana Também sofreu alterações Vamos só achar ele Aqui Aqui O que acontece aqui Golpe duplo Golpe duplo O cooldown foi ajustado De 10 segundos Pra 10 9 8 7 Ou seja Ele não vai mais ficar Só com esses 10 segundos De cooldown Conforme você upa a habilidade Ela vai diminuindo Vai de 10 A 7 segundos Beleza Força inesperada Força descabrida Aqui O cooldown foi ajustado De 8 segundos Pra 7 segundos Então beleza Foi bufado Porque Na verdade Só de 10 segundos Foi pra 7 De 8 De 8 ali pra 7 Então ele foi bufado Nessas duas habilidades Mas só bufado Em cooldown mesmo Não terão mais nada De força Ou Poder de ataque Coisa assim Flávia O que mudou na Flávia Minha maga favorita Beleza Aqui o cooldown Foi ajustado Beleza De 8 segundos Pra 10 9 8 E 7 Então aí vai diminuir Também conforme Conforme você vai passando No level Mas ela não vai começar Mais com 8 segundos De cooldown Ela vai começar Com 10 E vai diminuindo Até chegar a 7 segundos Então ela Até que vai ser bom No endgame Ela vai ser melhor Lança flamejante Eu alcance Não Desculpa Lança flamejante Espera de 6 segundos Foi pra 5 segundos Então diminui 1 segundo Aqui Então ela foi balanceada Nessa área Mas ela ficou Pra mim ficou melhor Assim Porque na endgame Ela vai ficar muito boa Porque no level 4 A habilidade vai ter 7 segundos de cooldown Em vez de 8 Então No final das contas Diminuiu 1 segundo de cooldown Pra cada habilidade Então ela vai ficar melhor ainda Beleza galera No resumo Então fica bem da hora O Poseidão também Foi bufadaço Tá ligado galera Foi bufadaço A Ush dele foi bufada O que acontece é que O raio aí O alcance do tridente Foi de 1000 Pra 1100 Beleza A velocidade do tridente Foi de 2200 Pra 2500 E a espera Foi de 60, 51, 42 Pra 50, 45 e 40 Então ele foi bufadaço Aí cara Na Na ult dele Beleza Então quem sabe Ele não fique mais Usável Nas Nas gameplays Porque eu não vejo quase ninguém usando ele Dragos Dragos foi nerfado Tá galera É Em alguns aspectos das habilidades E o terceiro aí Foi nerfado Foi bufado O que acontece O crescimento da saúde foi ajustado de 5 pra 10 Nerf A armadura base foi ajustada de 6 pra 10 Buff Então ele foi balanceado Na verdade né Então ele Diminuiu De De 5 pra 10 Então o crescimento da saúde foi ajustado de 5 pra 10 E a armadura base foi ajustada de 6 pra 10 Então essa é a coisa base dele né Não tinha habilidade nem nada Então nessa parte ele foi bufado aí E agora vamos pras habilidades tá Rujir do Dracônico Os danos Os danos foram alterados Tá bom De 220, 280, 340, 400 Foi pra 180 240 300 360 Beleza Então no final ele não vai estar dando mais 400 de dano Vai estar dando 360 de dano Foi pra 180 240 300 360 E a duração foi ajustada de 1.5 segundos É Pra Opa De um A duração do atordoamento foi de 1.5 segundos Pra 1 segundo Beleza Tá Aqui Bafo do Dracão É Cudal foi ajustado aí É De 8 segundos Pra 9, 8, 7, 6 Ou seja Não vai ter mais um cooldown basta de 8 segundos Conforme você vai upando a habilidade Ela vai diminuindo É De 9 até 6 segundos No level 4 Então foi bom Essa parte É É E a forma do dragão aqui que foi a ult Também teve seus buffs Teve seus Suas mudanças Beleza É O intervalo de ataque É Foi ajustado de 850 É Pra 800 Beleza Então aí O raio de ataque foi ajustado de 400 É Pra 300 Foi isso Foi de 400 pra 300 no raio de ataque É É E a velocidade de movimento adicional Foi de 15% Pra 20% Beleza Então aí mudou essa parte aí É De 15% foi pra 20% aí Aumentou isso E o raio também aumentou de 400 De 800 Diminuiu na verdade É De 400 pra 300 Beleza E foi isso Cara No dragos foi isso Agora teve Lança de item também Aqui Vamos aqui pegar o Eros Que daí eu consigo Já tem o item ali Nem sei onde é que o Eros Tá maluco Aqui Beleza O que acontece O punhal ígno Foi Nerfado Galera Na verdade Foi dois itens Que foram nerfados Foi Um dos itens Que formam O punhal ígno Que foi o facão Invocador Tá bom É A mana que queima Dos alvos aqui Tá em 30 De 30 foi pra 20 Tá bom Não é mais 30 Que queima de mana Cada ataque é 20 E o punhal ígno Aqui De 60 É Cada ataque que usa Mana dos alvos Em 60 De 60 Foi pra 20 Desculpa Foi pra 40 Então diminuiu Bastante E foi brusco O nerf Que foi tomado Nesse item Eu acho que ele ainda Vai continuar bom Porque Pra mim A mana O porquê Eu menos usava O punhal ígno Era por causa De queimar mana Entendeu Talvez combando Ali com a Combando com Algumas personagens Tipo a night shade Não vala mais a pena Mas cara Eu acho que ainda Vale a pena sim 60 pra 40 Não vai ser tanto Eu acho que Na verdade Esse item aqui Tava queimando muito Tinha vez aí Que eu ia Fazer x1 E quem Tá usando Esse item Queimava Era meio Chato Era meio Apelãozinho Esse item Então eu acho Que foi um nerf Até consideravelmente bom Vamos ver Como é que vai ficar Na gameplay Mas eu creio Que não vai ser Tanta coisa De diferença Na verdade É bastante Diferença De 60 30 pra 40 Mas Vai ser algo Que vai ser Balanceado Vai ser bacana Até pra quem Vai estar contra Quem tá usando Punha micro Então Deu a pena Acho que vai descer bom E foram essas as mudanças Nessa nova ação Que vai vir Bastante coisinha nova Bastante buffs Bastante nerfs Skins e coisa e tal Eu achei bem bacana A atualização Bastante coisa Eu achei massa Você tá fazendo Essa atualização Bem grandona mesmo Eu acho que o game Vai ficar melhor ainda Vai estar melhorando O jogo pra nós Eu acho que vai ser Bem proveitoso pra nós E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom Se vocês gostaram Desse vídeo Sapeca o like Que é pra dar aquela força Pro canal Deixe nos comentários As sugestões de conteúdo Um feedback de vocês É Um feedback Se vocês gostam De vídeo informativo Assim e tudo mais Beleza As sugestões de conteúdo Enfim Se inscreve Se você não é inscrito No canal Ativa o sininho Pra receber notificações De novo Ficar por dentro De todas as novidades E é isso galerinha Brigadão mesmo Pra ficar até o final do vídeo Tamo junto É nóis E falou E falou